Música Olá, você sabia que o Ministério da Saúde distribui de graça remédios para diabetes, hipertensão e asma? Desde a implantação do programa Saúde Não Tem Preço, mais de 10 milhões de pessoas já foram beneficiadas. Atualmente estão disponíveis 14 opções de medicamentos em 20 mil farmácias populares. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio recebemos Marco Aurélio Pereira, coordenador do programa Farmácia Popular. Tudo bem, Marco Aurélio? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar sobre o programa. A gente é que agradece a sua presença. Bem, Marco Aurélio, são mais de 10 milhões de pessoas que já têm acesso ao medicamento de graça. O Ministério da Saúde está satisfeito com esse número? Ah, sem dúvida. Esses números têm crescido mês a mês. Nós, desde janeiro do ano passado, quando comparamos agora a última aquisição, a última dispensação feita em agosto, nós já atingimos a mais de 10 milhões de pessoas, sendo cerca de 4 milhões apenas agora no mês de agosto. Então, os números crescem por dois motivos. Primeiro, porque a gratuidade contribui muito para que essa dispensação, para que esse acesso seja feito de forma ampla, para qualquer pessoa, independente da receita, se ela é pública ou privada, e pela capilaridade que o programa atingiu. Como você disse, são mais de 20 mil drogarias espalhadas pelo Brasil. Agora, por que vocês escolheram essas três doenças, hipertensão, asma e diabetes? Nós temos no programa 25 itens. Além de medicamentos, nós temos a fralda geriátrica. Os medicamentos para hipertensão e diabetes, que passaram a ser gratuitos em fevereiro do ano passado, eles são patologias que acometem a muitas pessoas e que chegam a causar o óbito numa quantidade bastante expressiva. E, da mesma forma, a asma é uma preocupação muito grande, principalmente com crianças até 6 anos de idade. Então, são patologias, são doenças crônicas não transmissíveis, que dentro das ações do Ministério da Saúde, de combate às doenças crônicas não transmissíveis, essas patologias foram inicialmente escolhidas como forma de contribuir numa ação maior a reduzir internações, a diminuir as internações, mas principalmente a garantir a assistência farmacêutica para patologias que acometem boa parte da população. E para essas três doenças não é necessário pagar absolutamente nada? Não. O paciente, ele precisa se dirigir até um estabelecimento credenciado, uma farmácia ou a drogaria que tem lá o banner. Aqui tem farmácia popular ou na rede própria, nas unidades próprias, munido do CPF, de um documento com foto e da receita médica. A receita médica com validade de até 4 meses. No caso dos anticoncepcionais, um ano, mas desses gratuitos, asma, hipertensão e diabetes, basta levar esses documentos e a pessoa vai sair com o seu medicamento ali sem nenhum ônus naquele momento. A pessoa vai poder levar esse medicamento dispensado gratuitamente. E quantos medicamentos ela pode levar por mês, digamos assim, para exemplificar? Nós fazemos o teto de liberação mensal para o paciente e é de acordo com a posologia prescrita para esse paciente e dentro de um limite estabelecido nos protocolos clínicos. Então, nós vamos imaginar que nós temos medicamentos que a pessoa pode tomar até 3 comprimidos ao dia. Ela vai levar, então, 90 comprimidos, se esse for no limite, porque o limite é sempre mensal. Nós trabalhamos para que esta pessoa mensalmente volte ao estabelecimento para que não leve um grande estoque, porque se houver a necessidade de mudar esse medicamento, nós não há perda, ela não se intoxica ou faz uma guarda irregular em casa. Então, o teto limite é em torno ali de 30 dias. Para a fralda geriátrica aumenta um pouco mais, aí são para 120. Nós fazemos o cálculo para facilitar a utilização para esse paciente. Isso representa quanto em economia para o bolso do cidadão? Quanto ele economiza recebendo essa medicação de graça? Varia muito, porque você tem ali medicamentos, vamos pegar um medicamento para hipertensão, por exemplo, que você tem o medicamento genérico, o medicamento similar e o medicamento de referência. Eles têm preços diferenciados. Eles poderiam ser adquiridos com preços diferenciados pela população, se estivesse fora do programa, porque ele tem um preço máximo de venda ao consumidor, que vai depender, enfim, de como foi estabelecido no início esse preço e como o aumento que esse medicamento teve. Mas nós já chegamos a casos de tratamentos completos de algo em torno de 500, 600% do que a pessoa economizou, ou deixou de gastar, podendo utilizar isso. Enfim, recentemente uma entrevista, uma mãe disse que com os medicamentos gratuitamente agora dispensados para asma, ela não mais precisa se preocupar em escolher o medicamento ou o alimento para a criança. Então, é difícil mensurar, mas a gente sabe que pode-se atingir altos percentuais de economia. Essa redução representa uma economia para o SUS? Ah, sem sombra de dúvida. Uma economia, talvez, difícil da gente quantificar em números, mas que talvez é uma, não uma economia, mas uma otimização do recurso, porque nós podemos pegar esse recurso e aplicar em outras ações, no caso de tratar o paciente, nós estamos cuidando da recuperação, mas a gente pode investir mais em prevenção, podemos investir mais na própria assistência farmacêutica. O Programa Farmácia Popular, ele é uma parte da política de assistência farmacêutica que o país tem, além de todo investimento que nós fazemos na assistência básica, nós fazemos em estrutura para a assistência farmacêutica funcionar nos municípios, então, é possível a gente fazer esse remanejamento de recursos e poder aplicar em outros locais. Esses medicamentos gratuitos, eles são produzidos pelo governo ou pela indústria? Não. Esses medicamentos, eles, como é que funciona? A drogaria, ela credencia no estabelecimento e ela vai ter a vida normal. Os medicamentos que ela sempre adquiriu nessa cadeia distribuidora, indústria, ela vai continuar adquirindo. A diferença é que o governo vai subsidiar em um valor de referência estabelecido por nós e negociado com a indústria, com o varejo, para que eles pratiquem descontos entre essa relação comercial, nesta relação comercial, de forma a permitir que o medicamento consiga ser adquirido e possa ser dispensado naquele limite, naquele teto que foi estabelecido pelo valor de referência. Então, nós temos hoje medicamentos genéricos similares de referência de laboratórios multinacionais, laboratórios nacionais e com forte investimento, forte participação do medicamento genérico. Para se ter uma ideia, de todo o programa, de todas as patologias atendidas, hoje o medicamento genérico representa 65% dos medicamentos dispensados. No caso da hipertensão, diabetes e asma, esse percentual só para 73%. Então, além de tudo que o programa tem feito, ele também tem sido muito positivo nesse investimento na política de genéricos do Brasil. Bom, e qual é o custo dessa iniciativa para o governo? Quanto que é investido aí nesse programa? Nosso orçamento para esse ano, ele está em 1 bilhão e 100. Nós temos hoje um crescimento desse número de estabelecimentos credenciados e uma maior capilaridade por poder atingir outros municípios. O programa hoje, ele se encontra fechado para novos credenciamentos, porque nós já atingimos a meta física para este ano. No entanto, nós continuamos aberto, com o cadastro aberto, para aqueles municípios que têm uma drogaria e são municípios do Brasil sem miséria, que possuem drogarias, mas não têm nenhuma credenciada ao programa. Eu coloco isso porque, como nós vamos chegar a novos locais, aumentar a capilaridade, então hoje este orçamento de 1 bilhão e 100 é previsto exatamente para poder chegar nessas pessoas e atender a esta população, considerando já a amplitude do programa. Vocês estudam ampliar essa gratuidade de medicamento para outras doenças? Olha, o programa, ele fica em permanente estudo, né? Tanto de incorporação de novos medicamentos no elenco, sejam eles gratuitos ou não, ou de gratuidade. No momento, nós não temos nenhuma... As ações desenvolvidas para 2012, elas já, enfim, já aconteceram, foi monitorar a hipertensão e diabetes, de forma que a gente consiga o tempo todo manter o equilíbrio do programa, podendo honrar com o ressarcimento das drogarias e a asma, que foi uma novidade recente. Nós já atingimos praticamente, nós dobramos o número de pacientes que nós atendíamos antes da gratuidade, nós já passamos quase, praticamente, o dobro de pessoas que nós atendemos. Então, nós acompanhamos exatamente para que o programa continue sendo muito importante do ponto de vista de ter acesso para que as pessoas consigam chegar e de que os estabelecimentos se mantenham credenciados exatamente porque o governo consegue fazer o ressarcimento daquele custo que a drogaria teve através do nosso sistema de venda monitorado o tempo todo para que a gente consiga fazer, enfim, o ressarcimento do valor e continue mantendo o programa ativo. Bom, só para reforçar, a pessoa interessada em adquirir esse medicamento gratuito, ela tem que fazer o quê? Só levar a receita na farmácia? Isso. Primeiro, é importante destacar que as pessoas saibam identificar qual que é a farmácia credenciada. Muitas pessoas, às vezes, entram em contato com a nossa ouvidoria e falam olha, eu vim numa drogaria que não quer dispensar gratuitamente e ela se confundiu porque, às vezes, a razão, o nome da drogaria confunde porque lembra o nome popular ou farmácia popular. As farmácias populares credenciadas, elas possuem um banner de identificação escrito. Aqui tem farmácia popular e elas também possuem um selo antifalsificação, um selo holográfico que fica ao lado do caixa. Então, essa é uma forma de identidade visual, além de uma placa dizendo o custo dos medicamentos ali gratuitos, né? Ou seja, que valores têm que ser aplicados, valores de referência desses medicamentos. Então, ela, munida de uma receita, isso é importante, nós não atendemos sem o receituário dentro da lógica do uso racional de medicamentos e da lógica de que a pessoa permanentemente está avaliando e vendo se aquele medicamento ainda é o importante para o seu tratamento. Então, ele, munido dessa receita, do seu CPF, que é um documento fundamental, porque é através do CPF que o Ministério da Saúde, o sistema, lê se o CPF está ativo, se é homem ou se é mulher, pela idade, e um documento com foto. Com esses documentos, e a receita, seja ela do setor público ou setor privado, com esses documentos a pessoa vai ser atendida no programa, os medicamentos gratuitos ela vai levar sem nenhum ônus e os medicamentos sob copagamento das outras patologias com até 90% de desconto. E lembrando que a pessoa idosa ou quem tem dificuldade de locomoção pode pedir para um familiar, um amigo e buscar esse medicamento. Isso. A portaria nossa prevê, assim como para as outras, acesso a banco, acesso a conta, a pessoa que não, idoso ou com dificuldade de locomoção, conforme previsto na legislação, alguém como procurador dessa pessoa, ele pode, uma procuração simples feita com este objetivo, ou seja, para ter acesso ao programa farmácia popular, ou determinação judicial, enfim, ela vai poder representar esta pessoa e garantir o acesso. É importante destacar que esta medida, ela primeiro impede fraudes, porque você faz vendas para terceiros sabendo que aquele terceiro de fato necessita. E segundo, que ela não proíbe ou não impede ou dificulta o acesso das pessoas que não conseguem se deslocar até a farmácia popular. Dentro da lógica da universalidade, então, nós tivemos a preocupação de garantir de que houvesse um instrumento legal para que, ainda dentro da toda a lógica de segurança do programa, nós não impedíssemos as pessoas que não conseguem chegar ao estabelecimento, para que elas possam ter acesso a esses medicamentos, assim como qualquer outra pessoa. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. E até uma próxima. Obrigado e estamos sempre à disposição. Obrigada. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.